Eu resolvi fazer esse vídeo bem rapidinho pra falar de uma questão muito importante que eu não podia deixar passar. É o seguinte, eu tenho postado nos stories, tanto do Instagram quanto do YouTube, a minha mãe fazendo alguma refeição. Eu faço creme pra ela de lanche, faço creme de abacate, creme de mamão. Hoje eu postei o vídeo ela almoçando e muitas pessoas comentam. E alguns comentários me deixaram bastante preocupada. Um comentário especificamente falou que ela era muito boazinha pra comer e que ela comia muito bem. E que a mãe não conseguia comer, não ficava quieta, que engasgava, cuspia, tossia, espirrava. Gente, isso é um fator muito importante. E se isso tá acontecendo é porque ela não está conseguindo deglutir. Esse engasgo é o sinal de que ela não está conseguindo engolir. E isso aí é uma coisa grave, porque isso, se ela tiver uma broncoaspiração, essa comida vai pro pulmão. E aí, babão, é muito ruim. Então, se o seu parente, sua mãe, seu avô, o idoso que você acompanha não está conseguindo comer, tá tendo dificuldade de engolir, chama uma fono urgente pra fazer uma avaliação, pra mudar essa forma de alimentação, ou fazer alguns exercícios pra ela poder conseguir deglutir. Às vezes não consegue mais. A minha mãe, ela come muito bem. Quando ela não come, é porque ela tá com falta de apetite, o que é comum também, porque o idoso, ele perde o paladar. Então, é normal que isso aconteça. A gente tem que inventar. Eu vivo inventando comidas pra agradar minha mãe. Eu faço vários cremes, iogurtes, pra complementar. Eu uso aquele complemento de alimentos, né, que tem os nutrientes que ela precisa, que foi a médica que passou. Então, eu queria gravar isso pra vocês, pra prestar atenção na hora da pessoa comer. Porque não é normal tossir, engasgar, espirrar no prato. Isso não é normal. Tá acontecendo alguma coisa errada, tá bom? Então, fica de olho, tá bem? Beijinho pra vocês.